Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, quem tá na nossa tela, não por meu gosto, não porque eu queria, mas da forma que ele tá, eu esperei. Olha como depoente aí o Sérgio Moro prestando esclarecimento pra justiça. Como é bom a gente esperar esse momento, como é bom a gente ter esse momento, porque isso aí era inevitável pelos crimes que ele praticou, dinheiro que ele recebeu, dinheiro que ele botou gente suplente pra receber, valores astronômicos, fundos que a justiça tinha, que ele e o Dallagnol estavam preparando pra receber 2 bilhões de mamata. E ele, não só por isso, também pelas afrontas e os crimes que cometeu contra a família do Lula, contra o Lula, contra o Brasil, contra as empreiteiras, contra as empresas brasileiras e não aos responsáveis pelas empresas, contra todos os empregos que ele tirou do nosso povo. Ele vai pra cadeia sim, vai pra cadeia sim. Pode aguardar aí, que é uma certeza que nós temos, é que ele vai pra cadeia. E precisa, ele e o Bolsonaro, Dallagnol, todos vão presos e precisa. Vamos lá. Isso foi em março de 22, dia 30 de março, não falei memória. Como é que surgiu a contratação do seu, então, não era suplente, evidentemente, Luiz Felipe, pra fazer aquela assessoria jurídica à União Brasil? Pois é. Como é que surgiu aquela contratação? O Luiz Felipe, ele é advogado. Ele foi contratado já na época ali do Podemos, pra prestar serviços jurídicos ao Podemos, e pra ajudar a estruturar aquela pré-candidatura presencial. Depois da União Brasil, eu indiquei o Luiz Felipe, juntamente também com o Gustavo Guedes, que fizeram trabalhos em conjunto. Então, se for examinar os autos, doutor, existe esse contrato, mas existem as peças que foram produzidas e os trabalhos foram prestados, não somente pra mim, mas pra vários pré-candidatos, parlamentares, inclusive, do União Brasil. E foram prestados serviços, igualmente, ao próprio partido. Agora, era importante, pra mim, ter, dentre as pessoas que prestavam serviços jurídicos, e esses serviços jurídicos foram muito utilizados, inclusive lá na própria ação do TRE, para, eu precisava ter alguém de confiança, que prestasse serviço a mim, sem prejuízo de prestar também serviços aos partidos. E é um ponto que é importante destacar, que esses valores que constam ali, que foram pagos, são valores que foram pagos pelo partido, para serviços prestados para o partido e para vários candidatos. Eu, sendo um deles. Mas aqueles gastos não são gastos especificamente a mim direcionados. As ações, as petições, os advogados, eles não demonstram ali a parcela daqueles valores que seriam direcionados à prestação de serviços jurídicos à minha pessoa. Mas, também aqui, doutor, só destacando, veja, esses serviços jurídicos foram serviços jurídicos prestados especialmente antes da minha vinda ao Paraná. Foram serviços jurídicos, na parte que se refere a mim, direcionados ali a uma pré-candidatura no Estado de São Paulo. E aquilo não me trouxe nenhuma vantagem competitiva, pelo contrário, em relação à candidatura no Paraná. Além do que, veja, serviços jurídicos não se traduzem em votos. Isso não impacta a competitividade das eleições no Paraná que ocorreram posteriormente. Então, aquilo não me trouxe nenhum voto, pelo contrário, era só um serviço jurídico ao partido, apareceram-lhes as peças jurídicas prestadas ao partido, a outros candidatos, e aí, entre esses candidatos estava eu, mas isso não me trouxe nenhuma vantagem competitiva. Segundo, só para lembrar, a inicial também fala da violação 30A da lei das eleições, que não exige esse benefício em campanha. Porque, como está na inicial, tem que ser obrigado a instruir esse tipo de pedido. Como é que chegou esse preço de um milhão de reais a ser pagos ao Luiz Crieteiro? Ele que pediu, o senhor fixou, o partido... Só uma contratação, veja, as iniciais, e essa outra afirmação leviana das iniciais, falam em Caixa 2, não existe nenhuma evidência ou prova de Caixa 2 em qualquer momento, seja no período anterior à campanha, ou seja durante a campanha. Não há evidência porque não houve esse fato. Todas as contratações, os gastos, foram feitos pelos partidos, como determina a legislação. Nós declaramos os gastos durante a campanha, que é o que é exigido pela legislação, enquanto os partidos declararam os gastos que tiveram como partidos na fase anterior à campanha. Essa negociação de valores e tal, etc., aí se dá entre o partido e o escritório de advocacia. Até porque esses serviços, doutor, não me envolviam apenas, exclusivamente. O texto é assim, senador, não tem problema nenhum. Aquele dúvida é o seguinte, me ajude a esclarecer isso no meu convencimento, tá? O senhor é defendido por um dos grandes escritórios de advocacia eleitoral do Brasil, o doutor Gustavo Guedes, ok? Ele vai gostar dessa referência. Não, mas ele sabe, eu trabalho, ele já tô comigo aqui no TRS, ele já sabe disso, ok? No tempo que eu trabalhei aqui. E o próprio União Brasil, se não me falo em memória, pagava 60 mil reais por mês ao escritório Bonini Guedes, que é um valor razoável, normal, não vou entrar no método do valor, não é isso, ok? 60. E pagou um milhão para Luiz Felipe. E ao que consta, na inicial, não tinha nenhuma experiência eleitoral anterior. Então é que houve uma mudança na página da minha internet, em que não tinha a área de atuação do escritório da X, e naquela época mudou para também eleitoral. E tem uma certidão na inicial, em que não tem nenhum processo, nenhum, de Luiz Felipe e, acho que eu fosse geral, e a atuação do TRE. Eu quero saber, por isso que eu perguntei, como é que você chegou nesse valor? Porque há uma discrepância. De 60 para 1 milhão? O trabalho que foi prestado, o Felipe, foi um trabalho prestado em conjunto com o Dr. Guedes. E quem é Guedes? E esse serviço que foi prestado, tinha o serviço que era direcionado a mim, e tinha o serviço que era direcionado a outros candidatos e ao próprio partido. Inclusive tem peças, se não me engano, estão nos autos, que são assinadas em conjunto, pareceres, escritos pelos dois. Havia uma questão aqui, não queria entrar nesse detalhe, havia uma questão pessoal, porque no passado o Dr. Guedes havia advogado num processo contra o presidente do partido, União Brasil. Então, também foi feita essa contratação, e aí o Dr. Guedes trabalhou junto com o Luiz Felipe nos processos, porque a contratação ali, vamos dizer, diretamente do escritório, poderia ter algum... teria uma resistência por conta desse processo envolvendo... Envolvendo, era o caso da Joyce Hasselman, que ele fez um trabalho dele como advogado, mas gerava uma animosidade pessoal. Mas tudo isso foi feito de maneira transparente, e o serviço que eles prestaram foi um trabalho conjunto. Não se cogitou a hipótese de o Luiz Felipe fazer isso por doação estimável? Surgia essa ideia, essa possibilidade? Quanto! Como doação estimável? Sim. A pessoa, o candidato pode, está na lei, doar em serviço. A sua ajuda à campanha, ou pré-campanha, não faz. Já ajudei muito com a música. Tem serviço de locatício, tem empresa de transporte que pode encostar caminhão, isso é uma coisa pacífica. Cogitou-se dessa hipótese na época, não? Não, eu não participei da contratação ali, dos detalhes dessa contratação, mas essa é uma fase anterior à campanha. Sim. Então ele não poderia figurar ali como um doador, para mim, da campanha. E o serviço que ele prestou foi direcionado ao partido e, igualmente, também a outros pré-candidatos ali do partido. São pareceres, tem as peças dos altos, são de questões gerais. Então, assim, por que foi feito assim o assado? Aí eu não entrei nesse nível do oramento, porque eu não participei da negociação, da contratação ali. Faço a pergunta, porque há de conviver comigo, que pareceres a quase 250 mil reais em quatro vezes, dá um milhão. Um milhão. É um valor alto. Muito. Porque é ex-ministro supremo. Grandes alteradores cobrem isso. Não esse valor tão significativo, mas é o direito a parte. Mas era o trabalho feito em conjunto com o doutor Guedes, que em vacilência mesmo mencionou que os melhores advogados do país atuam naquele caso do Miguel Temer, aí justifica. Sem problema nenhum. Aí quer dizer que o cara ganhava 60, que era a base e a média. Aí, como entrou o Guedes, só o Guedes que entrou já vai para um milhão, em conjunto com o Guedes. O Guedes é 940, né? Os honorários do Guedes. Tá bom. Outra seguinte, senador. Existem vários vídeos de pré-campanha, não vou citar os documentos aqui, só para facilitar os advogados que quiserem, tá? Na ação do PL, 43444745735725. O Diretório Estadual do União Brasil disse que não fez despesa nenhuma de vestido para a sua pré-candidatura. Teria sido tudo pelo União Brasil Nacional. Na prestação, no ofício que recebi, recebi não, que o processo recebeu, do União Brasil, tem despesas do transporte, compra de carro, aluguel de hotel, cerimonial, etc. Como é que foi feita essa contratação desses vídeos de pré-campanha? Quem pagou, quem acertou? Toda a contratação foi feita pelo União Brasil Nacional. Foi uma opção. Salvo engano, tem no processo a contratação da Delanteiro, que era uma empresa de monitoramento de rede, produção de vídeo, marketing, que foi feita pela União Brasil Nacional. Agora, esse contrato também da Delanteiro, isso é importante destacar, doutor, era serviços direcionados ao partido e a outros pré-candidatos que não, eu somente. Então, quando se coloca aquela informação, foi pedido à União Brasil Nacional a informação do que foi gasto comigo. Quando eles mandam isso, está envolvido o que eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Eles prestaram o serviço, por exemplo, consta lá para o pré-candidato à presidência do Brasil, a minha esposa, o contrato também da minha esposa e a outros pré-candidatos naquela época, deputado federal. E esses serviços foram prestados, veja, tudo contratado, tudo feito direitinho, contratado pelos partidos com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não são mim. E até, como disse, até 7 de junho, sequer era alguma produção relacionada aí à pré-campanha, à pré-campanha, à uma eventual candidatura no Paraná. Olha, enrolou todo, falou com mim, somi e aí agora eu não sei se é pimenta do reino. Aqui a gente chama de pimenta do reino, agora ela está com mim, ele está falando com mim. Mas olha, com com mim, ou com tomim, vai parar no Chilindró, viu? Pode anotar aí, não tem outro futuro para o Sérgio Moro. É o Chilindró, por tudo que ele fez, por tudo que ele causou ao nosso Brasil e ao nosso presidente Lula e família. Olha, chegou até aqui, se inscreva no canal, aqui é uma parte do depoimento, até tem mais depoimento do Sérgio Moro. Comenta aí e deixe seu like, que é muito importante para a gente, para bombar esse vídeo aí, para mostrar ao povo que agora o Moro está sentado respondendo em depoimento, investigado por corrupção, por lavar dinheiro, por caixa 2. Vamos lá. E aí